Boa tarde, gente. Acabei de encerrar um vlog. Tô começando o outro. Está chovendo. Vamos almoçar hoje no restaurante japonês. A Luzinha tá dormindo. Deve estar quase acordando, que é até uma hora já que ele tá dormindo. Mais de uma hora. Ó, já choveu. E vou tirar aqui, né, dos bastidores. Eu trabei dois vídeos do canal de conteúdo. E eu acho que eu vou fazer um café. E é isso. Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem com a dica aí. Vamos almoçar no chamu. Agora todo mundo no momento preguiça. Né, Luzinha? E tem que mimir agora? Mama. Mama. Chamu, coi da chamu? Coi da chamu, chiquinho? Mama. Mama. Chamu. Chamu. O negócio de fazer massagem. E eu dei banho nele agora, fiz a mamadeira, mas não tem querer não. Não vai dormir no carro. Gente, cheguei na rua agora. Refoguei aqui um peru, na verdade. Vou fazer um caldinho aqui de carne com um rabiolinho, que a gente gosta bastante. Coloquei um dentinho de alho e meu misto pra refogar. O fogo tá muito alto, tá queimando a panela. Vou deixar fritar bem, vou colocar sal, meus temperinhos. E vou colocar na pressão pra andar rápido. Café, chamu, passarinho. Léo, ó, os bombos que lutam, hein? O Léo não dá paz não, ó. Ó, Léo, vai! Vem vendo, Léo. Vem vendo, Léo. Gente, limpei a casa toda hoje. Agora toma, lavei meus cabelos agora. Vou tomar um cafezinho. Vou tomar um cafezinho agora que me deu fome, ó. Mas tá tudo nos trinques. Deu uma limpada boa, tá, gente? Tô querendo fazer minhas unhas do pé também, que não são bonitas, ó. Mas lavei meus cabelos, tomei banho. Léozinho tá dormindo. Vou tomar café, talvez depois eu faço minhas unhas. Gente, sensação, sensação maravilhosa, nossa. Ela tá precisando de uma limpada. Desorganizada, fica desorganizada. Depois de cinco minutos que o Léo tá em casa, ela fica desorganizada, né? Porque ele joga tudo pra tudo pra que ela, ó. Mas limpa. Ela tá limpa hoje, limpa, limpa. Limpei o meu banheiro com ácido muriático, pra vocês terem ideia. Então tá do jeito que eu gosto. Eu usei luva, né, pra estragar minhas unhas. E vou fazer agora minhas, minhas... Tomar café primeiro, que me deu fome. Porque eu não sei que a de pinha sustenta muito. Depois que eu dou a qualidade, tu deve sair. Ó, gente, tem um tapa nas unhas, ó. Na verdade, eu só limpei, cortei e pintei. Mas ficou bom, né? Pra usar aí o sapato fechado por mais ou menos um mês ainda. Já tá chegando o inverno também. Bom dia, gente. Acabei de deixar o Léo aqui no meu irmão. A Mu tá ali. Que ela veio ajudar ele a fazer mala. E eu vou deixar o Léo porque eu tenho que... Minha unha quebrou, acabou de quebrar. Estou indo no escritório público que eu não posso levar o Léo. Não tem como. E espero que seja uma coisa rápida. E talvez na hora, na volta, a gente almoça aqui. Não sei. Meu irmão tá partindo da manhã. Tá aqui também. E... E... Tá ali. Vou ter que sair escondida e se não chora. Ah, meu irmão. Ah, já foi meu irmão. Pera aí. Oi, dá um oi. Oi, queridas. Querida. Estou com saudade de você. Tô chegando. Espera aí, oi. Espera que o papo tá aberto. Tá indo embora. É... Então deixa eu ir com o Léo. Não pode ver eu saindo, gente. Não pode ver. Ele chora demais. É tudo na base, tudo na moita. E, gente, correndo. Tô fazendo uma comida aqui. Coloquei um arroz aqui na panela elétrica. Vou mostrar pra vocês. Uma berinjela no vapor. Comprei um frangassado. Camufi comprar pra ela. Pedi pra ela comprar pra mim. Porque não ia dar tempo pra eu fazer comida. Vou refogar o feijão. O Léo ficou lá embaixo com o pai dele. Tá morrendo de fome. Morrendo não, né? Tá com fome. Porque ele fez o lanchinho da manhã. Ele fez. Mais ou menos, né? Porque ele comeu muito também, não. Vou fazer o feijão. Vai ser arroz, feijão, frangassado, berinjela. E uma saladinha de tomate. E salada verde. Só isso. Já comecei a colocar a mesa. Eu coloquei a berinjela. Bem pequenininha. Eu peguei lá na nossa hortinha. Ai! E aqui tem o arroz, ó. Ela vai cozinhar no vapor. Essa panela aqui é a muc que me deu. Amei. E vou refogar agora o feijão. Aqui eu coloquei o alho. Vou colocar o feijãozinho. O frango, ó. R$6,49. Ele é um euro mais caro que os outros pro mercado. Tipo o Bennett, tipo a Econ. Que lá custa R$5,50. A pan. Mas tá bom. A da Conad, esse aqui. E o frango, gente. Eu vou ensinar pra vocês uma coisa. Falar pra vocês uma coisa que eu falei pra minha família lá no Brasil. Espero ajudar vocês. Tá vendo que ele não é muito grande? Aqui na Itália, a gente dá preferência, pelo menos eu dou preferência, pra frango pequeno. Nem tem frangão pra vender. Porque aqui, quanto maior... Até quando eu vou comprar cru mesmo. Quanto maior, mais antibiótico ele tem. Ele pegou mais bomba pra crescer rápido. Então, eu sempre pego franguinho pequenininho. A gente nunca consegue comer ele todo. Porque o peito eu faço sempre salpicão. Eu faço estragonofre. Então, dá pra gente de boa. Pronto, gente. Ó. Eu tempero ela com óleo e sal. Aqui o arroz também tá pronto. Não consigo mostrar. Aí. O feijãozinho tá acabando. De ficar pronto. Aqui tá o franguinho saladinho. Eu vou fazer salada de tomate, gente. Tá bom isso aqui. Ó, gente. Tô fazendo aqui um bolo de banana. Tem essas bolinhas aqui por causa da banana. O Léo tava me ajudando aqui. Quebrando o ovo. Me ajudando. Mas depois não deu pra eu tirar a coisa, não. Porque ele queria tocar em tudo. E não dá pra fazer com ele. Minha sogra subiu agora. São seis horas. Pegou ele um pouquinho. E vou terminar de fazer. A gente tem receita desse bolo aqui no canal, tá, gente? Eu fiz rapidinho, assim. Sempre consegui gravar. Porque ele tava aqui comigo. Hoje em dia eu não consigo. Cozinhar com o Léo. Faço. Mas é sacrificado demais. Porque ele fica o tempo todo puxando a minha roupa. Querendo o tempo todo ficar no braço. Então não deu pra eu gravar, não. Mas, ó. Ó, gente. Coloquei um suquinho refinado. Aqui na Itália vai de moda. Colocar esse suquinho em cima do doce. A gente acaba entrando na onda, né? Ó. Não cresceu muito porque a forma era grande. Com a quantidade de massa. Mas, ó. Eu adoro. Coloco canela. Ai, delícia, ó. Sim. Boa tarde, gente. Acabei de tomar um café. O Léo tá dormindo. Tá ganado de acordar já. A gente saiu hoje de manhã. Eu fui fazer compras. Fui na Mu. Almocei na Mu. Fui com meu esposo pra almoçar lá embaixo. Que eu tinha que fazer compra hoje. E a gente chegou... Tem mais ou menos uma horinha. Ele dormiu no carro. O soninho dele de tarde é bem bom. Ele dormiu duas horas. Eu tava aqui fazendo umas coisas. E agora eu vou dobrar roupa. Tem um monte de roupa pra dobrar. Porque depois eu tenho que estender a roupa do Léo. Vai haver uma máquina de roupa dele. Enfim. Por esse tempo que ele dorme, geralmente, eu arrumo casa. Não faço as coisas. Eu arrumei casa antes de ontem. E ontem eu organizei. Então a casa tá bem de boa. Mas é isso. Já higienizei os morangos. Pra quando ele acordar, eu vou dar ele morango. Ele adora. E é isso. Depois eu volto, hein? Bom dia, gente. Estou aqui com o Leozinho no carro. Estamos descendo. Choveu muito essa noite. O sol tá mais ou menos querendo vir. Mas o tempo tá muito aberto, não. Vamos descer. Vou dar uma volta com a Mu. A gente vai almoçar na casa dela. Falei com o marido pra almoçar na casa da Maria. Gente, porque o Léo acorda e ele quer sair de casa. Tem uma lindona que até falou, gente. Assim, modo crítico, mas não tem problema. Ah, você não para em casa. Não, não paro. Não paro. Antes de ter meu filho, eu sempre fui uma pessoa que gosta de sair. Gosta de passear. Gosta de bater perna mesmo. Tem uns dias que eu gosto de ficar em casa. Mas eu gosto. Depois com o Léo, ele adora sair de casa. Então, vamos no último agradável. Vamos passear, né? Sim, eu não paro em casa mesmo, não. Tem razão. Bom dia. A multa ali na frente com o Léo. Vamos dar uma volta. Vou ali ver se eu acho inhame pra ele. Vou fumar pra vocês, amor. Bora. 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 Soltar ele no capinado. Soltar ele aqui, ó. Estamos fazendo almoço. O que temos? Qual cardápio de hoje? Arrozinho. Tutu. E... Fígado de galinha. Delícia, hein? Comprei inhame. Hoje o Léo está... Não me recomendo, tá? Hoje ele acordou mais cedo, tá enjoado. A Mô comprou. Olha o tamanho desse mamão. E uma manga. Dois, nove euros. As duas? As duas coisas, nove euros. Deu nove euros cada um. É doze euros os dois. E meu inhame deu três, alguma coisa? Não, troca. Por nenhuma estrela, Michelin. Olha que delícia. Eu amo, amo, amo. Tutu, arroz e... E fígado. Adoro. Bom dia, gente. Acabei de lavar meus cabelos. Vou abrir aqui a... Outro aparelho, ó. Vou fazer uma maquiagem ali. Enquanto meu cabelo dá uma... Uma secadinha. Depois eu vou fazer ele. Dá a hora de levar o Léo... Tá brincando com o Léo lá embaixo. Eu não consigo lavar. É... Fazer uma make aqui. Que depois eu fico pronta. É no dia final de semana. Tem ainda que fazer minha cama. Não fiz ainda que eu quero trocar o lençol. E... Depois eu seco. Finalizo ele do meu jeito, né? O jeito que eu tenho o costume de finalizar. E pronto. Lavei, ó. Nossa, coisa boa lavar cabelo. Viu? O Léo tá aqui até agora. Troquei ele. E falei, Davi, fica com ele pra eu conseguir lavar meus cabelos. Porque a gente lhe é muito agarrado em mim. Se você é mãe de menino, escreve pra mim se isso é normal. Dizem que é porque é menino. É... Ele desce, de repente ele tá... Mama, 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 mama. Então, ele é muito agarrado. Escreve pra mim se é si mesmo, né? É... Fico feliz, mas... É... Ele é muito agarrado. Então, assim, eu falei... Davi, se ele tivesse aqui, eu não ia conseguir. Porque ele quer ficar no banheiro comigo. Eu falei, desce com ele. Pra eu tentar... É... Lavar meu cabelo. Pra eu fazer uma maquiagem. E ficar pronta aí pro final de semana. Vou fazer uma maquiagem aqui. Depois... Maquiagem tá pronta, gente. Agora vambora pro cabelo, né? Os cabelos. Vou dar pra dar o secador. Vou secar aqui mesmo. Cabelos prontos, gente. Ó. Faz bem rapidinho. Começo pelas pontas, ó. Bem devagarzinho. Pra não estragar as ondinhas. Eu faço só na frente aqui, ó. Eu passo espuma e seco. Fica bonitinho. Aí eu passo aqui pra baixar os feitos. O marido tá saindo, ó. O marido, gente, comprou uma vispa. Ano passado. Sabe aquelas vespas antigas? Que é um símbolo da Itália, né? Mas de vez em quando ele cisma de sair com isso. Ele tá indo numa reunião política. É uma coisa antiga. Eles adoram esses trens aqui na Itália, ó. O cabelo tá pronto. Ó. Fica assim mesmo. Eu gosto dele com esse volume, tá? E eu, como vocês viram, eu prancho só à frente. Agora eu vou trocar de roupa. Vou pegar o Leozinho. Aliás, vou esperar que chegar. Que ele foi colocar a florzinha lá no túmulo do avô do meu esposo. Que faleceu. Quando ele nasceu, ele vai com a minha sogra de vez em quando lá e coloca a florzinha. Então tá pronto, gente. O cabelo, ó. Cabelo limpo é maravilhoso. Vou trocar de roupa agora. O Leozinho já tá pronto. Quando ele chegar, eu vou descer com a Mu. Porque o marido terminou agora 11 horas. Então vai chegar a tarde, né? Então eu vou ver. Eu almoço com a Mu. O marido encontra a gente depois. Eu não sei. Vou ver. Enquanto eu me arrumo, gente, o que que eu faço? Eu pego... Faço um coque, ó. Pego assim, ó. Tá vendo? Tá sequinho aqui já também. Pego, ó. Faço um coque, ó. Enrolando assim, ó. Ele já ia modelando ainda mais, ó. Coloco um grampo. Na hora que eu sair, eu solto. Apesar que, sendo mãe, eu sempre saio com o cabelo preso. Mas não assim, né? Eu prendo ele mais de um jeitinho mais... Mais bonitinho. Ó. Tá pronto. Agora eu vou... Eu vou vestir um look. Eu gosto dessas dicas pra vocês. Igual eu dei do óleo. Porque... Que nem eu dei do pão brioche. A Lindona escreveu pra mim. Falou assim... Nossa, de eu comi o meu e um dia e meio. É muito bom, mas eu vou vestir de pão. Então, às vezes, a pessoa vai lá e fala assim... Nossa, Deus. Entende? Isso olha maravilhoso. Ele dá de 10 a 0... É... Daquele da Pantene. Muito mais barato. Aprendam a Deus os ingredientes. A vida de vocês vão mudar... Da sim pra sim. Bora pro look. Ó, gente. Vou de blazer hoje. Blazinho, ó. Calça alta. Passa um perfuminho aqui. Esse aqui da Ferragão. Delícia. Delícia. Bem delicadinho. Bem feminino. E... Queria trocar minha cama agora. Mas se eu trocar minha cama... Não vai ficar tarde pra eu descer. Eu vou trocar depois. Porque eu quero trocar o lençol. Uma delícia. Delícia. Já fiz a bolsinha do Léo. Lá na cozinha já enchi a lava-louça. Porque aqui a gente é mil... Ih, deixa eu te manchar. A gente é mil e uma utilidades, né, gente? Já enchi a lava-louças. Lavei as armadilhas dele. Eu coloquei de molho. E estou pronta. Esperando o meu baby. Pronto, ó. Bora. Estou de tênis. E a bolsa aqui, ó. Vou usar essa bolsa. Ela é um vermelho, mas ela combina com tudo, tá, gente? Gente, eu fiz um molho à bolonhiza ontem. Que no Itália se desragou. É, a Mu adora meu molho à bolonhiza. Aí eu vou levar. Chegar lá, eu coloco pra ferver de novo. E a gente almoça isso. Com o macarrão. A gente vem também, como eu sei que a hora que vai acabar a reunião dele. Vou levar, que ela adora. Gente, ontem eu fiz bolonhiza, igual eu falei com vocês. A ideia era almoçar na Mu. Espera aí que vai comer de embaçar. Aí eu levei um pouco pra ela, porque ela adora. Só que aí o marido, como eu achei que ele não ia almoçar com a gente. Ele acabou cedo a reunião. A gente voltou pra casa. Fica pra almoçar na Mu amanhã. Falei com ela. Fica com a bolonhiza, come. Dá pra comer uns três dias, porque ela gosta. Amanhã a gente desce e come outra coisa. Ó, vou pegar o Léo pra gente comer. Depois ele vai dormir. Damos uma volta no mercado. Esqueci de comprar queijo pra colocar no macarrão. Parmesão. Gente, bom dia. Mãozinha ali, ó. Deixa eu pegar aqui pra ele. Se você estiver dando uma volta na Lida e ver esse pão aqui. Podem comprar. Depois vocês me falam como que é. Eu sempre compro quanto tem. Não é sempre que tem, tá, gente? Com a manteiguinha salgada. Delícia. Fiz a Mu viciar também. Igual o pão tatu do Brasil. Delícia, delícia, delícia. Comprem, depois me falem.